Bom galera, aqui quem fala é o Tarcísio e esse vídeo tá tá mais pra aqueles vídeos de dicas e sugestões com esse tema aqui embaixo como começar uma campanha de super super, logicamente tô falando de super heróis nesses moldes mais ocidentais Marvel, DC, Valiant Image Comics, lá no começo depois ela foi pra esse lance mais autoral e tudo mais e como começar uma campanha ou simplesmente fazer uma aventura logicamente gente, aqui eu tô falando de quem quer começar uma campanha, um universo ou até mesmo uma aventura dentro de um universo próprio ou seja, você não vai pegar um mundo já existente então você não vai fazer uma campanha da Marvel que vai ter os X-Men, o Homem-Aranha os Vingadores você não vai pegar da DC lá você vai criar do zero toda a ambientação inclusive os personagens se vocês tiverem interesse coloquem aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo sobre como abordar essas grandes franquias aí de super heróis aí no RPG tem alguns RPGs bem bem disponíveis muita coisa gratuita que a gente poderia jogar dentro desses universos mas aqui eu tô falando o seguinte como criar campanhas de supers começando do zero você não tem o universo você não tem a cidade você não tem os super heróis você não tem então eu vou fazer aqui o passo a passo que eu segui pra quem não sabe gente eu tenho o meu universo de supers que eu tô trabalhando ele já faz um ano e meio mais ou menos e que ele tem dois braços ele tem o braço infanto-juvenil que tem quatro quatro super heróis vou falar aqui que é a Garota Deja Vu que é o Guaxinijão a Nika Power e o Garoto Jurássico e eles formam um grupo também um super grupo chamado Força Interior e eles seguem um dos caminhos que eu vou falar de hoje e o segundo caminho eu tô aqui com três super heróis que eles vão formar um outro grupo mas ainda não formou que é o Transmutau a Luminara e o Telurian que já é uma série de de quadrinhos mais pra jovens e adultos não é The Boys é bem Homem-Aranha X-Men tá bom? eu particularmente não curto muito essa essa pegada mais mais séria irônica tal eu gosto do lance super herói mesmo da pessoa que vai salvar o mundo de alguma ameaça é o que eu gosto eu sei que muita gente não gosta muita gente acha muito superficial então realmente se você não gosta dessa visão mais tradicional do super herói talvez esse vídeo não seja de muita valia tá bom? e tem alguns outros materiais que eu vou apresentar aqui ao longo do vídeo então gente a primeira coisa que a gente precisa decidir é fazer na verdade é uma escolha que a gente tem que fazer e aí a gente tem três caminhos que a gente pode seguir que escolha é essa? se a minha história ela vai se passar em um lugar fictício ficcional ou em algum lugar que realmente exista então tem o caminho 1 que é um lugar fictício que seria vai se passar em Metrópolis que é uma cidade que não existe vai se passar na cidade do Flash que eu não lembro o nome lá Central City alguma coisa assim vai se passar em Gotham City então você cria logicamente não estou falando de escolher esses lugares mas criar um local fictício que pode ser uma cidade pode ser um país inteiro o país lá do Victor Von Doom pode ser um planeta não importa você vai criar do zero eu sugiro que nesse caso você comece simplesmente com uma cidade não comece a criar um mundo inteiro porque isso vai dar muito trabalho isso vai demorar quando você terminar vai por mim vai por mim confie em mim quando você terminar de criar o seu mundo inteiro de super heróis todos os continentes os governantes cada um já vai ter passado a vontade de jogar esse vídeo é para quem quer começar logo então o que eu sugiro cria uma cidade fictícia e estabeleça as coisas mais básicas dela qual que seriam as coisas mais básicas se ela é grande se ela é pequena ela tem muito prédio tem pouco prédio ela é arrumada desorganizada ela é limpa ela é suja essas coisas mais básicas tenta criar adjetivos ela é grande desorganizada perigosa e super populosa pronto já tem uma coisa deixa para ir desenvolvendo ao longo das aventuras e da campanha mas para começar só uma cidade está ótimo dá um nome para ela que seja sugestivo e já é um bom começo deixa que as cidades que estão do lado elas apareçam ao longo da narrativa conforme for sendo necessário muitas vezes não é a maioria das histórias do super homem se passam em metrópolis a maioria das histórias do batman se passam em Gotham City mas quando precisou eles criaram outras coisas você pode encaixar essa cidade fictícia em um lugar real por exemplo você pode criar a cidade de Armópolis que fica ali no centro do Brasil por exemplo ao lado de Brasília ou então você pode criar a cidade de Selville que fica ali perto da Pensilvânia ou então a cidade de Arigata que fica ali perto de Tóquio você tem essa opção tá bom então esse seria o passo 1 o passo 2 seria você já pegar uma cidade existente um cenário existente aí eu não estou falando de cenário existente na ficção no mundo real ah não minha cidade a minha história vai se passar no Rio de Janeiro e aí você pega o Rio de Janeiro e aí você faz um estudo lá rapidinho você já tem tudo pronto ah não vai se passar numa cidade pequena vai se passar em Águas da Prata interior de São Paulo legal esse é o segundo caminho mas lembra que eu falei que tem um terceiro o terceiro ele é uma conexão dos dois você pega um local real Rio de Janeiro Águas da Prata só que você cria uma versão ficcional muito peculiar daquele local ou seja é Águas da Prata mas é uma Águas da Prata diferente talvez seja uma Águas da Prata que está encantada e ela ainda vive como se fosse o século XIX ou uma Águas da Prata futurística que tem já naves e tudo mais ou simplesmente é uma Águas da Prata que tem uma organização secreta lá uma aliás uma mega corporação a Sintwave uma corporação que emprega mais 50% da população e ela faz umas coisas bem esquisitas então você teria esses dois caminhos criar algo uma ambientação uma cidade puramente ficcional pegar uma que já existe ou fazer intersecção entre os dois esse terceiro caminho é o que eu fiz aqui no meu na vibe infanto-juvenil do meu que as histórias da força interior aqui dos três elas se passam em Rio Claro mas não é a Rio Claro como ela é hoje é a Rio Claro no mundo atual só que existe uma grande corporação do mal que é a Irmandade Irmandade Corporation e é uma cidade e é um mundo em que é normal acontecer em eventos extraordinários como uma invasão alienígena um ataque de robô gigante plantas crescem do dia pra noite e tomam a cidade toda isso toda a população e o a governança da cidade aceita isso como normal então por exemplo acordou um dia plantas primitivas gigantescas tomaram conta da cidade o prefeito não vai se desesperar nem nada ele vai pegar o telefone vai ligar pra força interior e falar gente estamos com problema então é uma é uma Rio Claro fantástica nesse sentido então eu usei essa abordagem aqui pra fazer isso e foi muito simples eu peguei a cidade Rio Claro e falei vai se passar em Rio Claro e eu só defini duas coisas vai ter uma grande megacorporação na cidade do mal que é a Irmandade Corporation e olha só a Irmandade Corporation pra quem não não conhece a minha o meu mundo ficcional ela é a mesma organização que ameaça os T-Monsters lá no meu outro jogo T-Monsters Go e eu aproveito pra fazer essas pontes e que o extraordinário o fantástico seria natural tô com a garganta ruim dei muita aula ontem seria natural então invasões alienígenas aparecer um robô gigante um lagarto gigante tá destruindo o centro da cidade normal e assim como nos nos super sentai japoneses semana seguinte já tá tudo normal o prédio que caiu e que levou 5 anos pra ser construído ele já vai tá lá de boa por quê? porque é uma coisa mais infanto-juvenil então adeque esse seu cenário a sua proposta você quer uma coisa mais séria mais dark tipo vou criar a Shadow City que é a minha versão da Gotham City cara destruir um prédio destruir um prédio esse prédio ele vai tá destruído pra sempre e não só isso as ruínas dele vão começar a ser usadas por uma seita satânica ou por um um cartel do crime então aproveita também isso e a minha linha mais adulta que tem esses três heróis ela já se passa em uma cidade fictícia que é uma metrópole uma cidade bem grande bem nos modos eu imaginei São Paulo Nova York bem nessa pegada chamada Cinnamon Falls e como é que eu cheguei nisso gente? nesse meu livro aqui Os Vampiros do Espaço Sideral né? esse livro ele se passa num cenário que é uma cidade do interior americano chamado Cinnamon Falls uma cidade pequenininha rural que tá recebendo vários acontecimentos estranhos só que acontece se passa na década de 50 quando eu fui criar o meu cenário atual de super eu falei cara eu já tenho essa cidade né? ela teve 50 anos pra se desenvolver então ela se tornou uma grande metrópole então é Cinnamon Falls que também é o que? que pra quem comprou eu sei que tem gente que comprou o Almanac de Halloween esse Almanac ele tem 4 histórias né? eu lancei em 2021 e e essas histórias também se passam em Cinnamon Falls só que na década de 80 então a cidade já era um pouco mais desenvolvida mas ainda tinha aquele 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 aspecto de subúrbio né? subúrbio americano aquelas casinhas todas enfileiradas os gramados aquela coisa meio anos incríveis e agora né? em 2020 nós temos uma grande metrópole e basicamente é uma metrópole ela tem tudo que uma grande metrópole é... teria então é isso primeira coisa é ter esse cenário comece com uma cidade esquece de fazer o mundo todo tá? esse vídeo é você vai pensar num cenário de manhã e de noite do mesmo dia você vai sair jogando legal demais aí vem a segunda parte que é talvez mais importante ainda ora você tá criando uma história de supers o que você precisa? de supers né? você precisa ter super heróis aí a gente tem duas abordagens que a gente pode tomar primeiro a gente pode criar os supers só pensando na personalidade dele e no poder dele não se preocupe em estabelecer uma origem tem vários personagens dos quadrinhos que eles são apresentados e lá na frente a gente vai ver a origem né? por exemplo o Wolverine mesmo levou acho que décadas pra apresentarem a origem dele então você precisa criar pra quem quer começar mais rápido crie quem ele é civilmente se é que ele tem uma identidade secreta né? ah ele é o Robson carteiro e cria a identidade dele de super herói mas ele é o Mascaramen né? que ele veste uma máscara de lutador de lucha libre e ele tem a força de 20 homens por causa da máscara a máscara confere poder pra ele pronto você já pode começar é isso que você precisa então esse é um caminho que eu recomendo e aí depois depois de você jogar umas 3 ou 4 aventuras pega tudo que surgiu né? quem foram os vilões quais as tramas e tenta elencar alguns desses elementos pra fazer parte da origem desse personagem ah na na aventura 3 ele teve que invadir um laboratório ah então é isso foi esse laboratório que criou a máscara né? ele criou uma tecnologia e aí o cientista pra esconder essa criação ela escondeu esse chip tecnológico numa máscara olha só então muitas vezes gente é melhor você deixar pra depois que você vai ter mais elementos vai ser mais fácil então não se preocupe em criar a origem do teu super logo no começo a menos que você já tenha isso claro mas não transforma isso numa coisa laboriosa trabalhosa e demorada porque isso vai diminuir muito a tua vontade de jogar então tudo que você precisa é um super né? uma identidade civil uma identidade de super herói um poder né? daí gente não tem assim ó eu vou falar uma coisa que que talvez seja polêmica mas na minha opinião não tem como ser original nessa questão se você quer fazer uma aventura de supers nos modos tradicionais Marvel ou DC não tem como muito ser original né? assim qualquer super poder que você queira imaginar ele já existe em algum lugar então super força invisibilidade tudo 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 se você quiser partir pra um lado mais estranho você pode só que isso vai mudar um pouco o tom da aventura pode mudar aí pra cair no no estranho bizarro e pra cair no estranho cômico né? o cara solta a teia pela bunda ele é diferente do Homem-Aranha né? vai ser muito fácil então não tem nada de errado mas vê se é isso que você quer você quer ir pro estranho bizarro você quer ir pro estranho cômico aí você pode pirar na batatinha né? ele tem o poder de aumentar as orelhas e ele voa banana as orelhas você pode fazer isso provavelmente vai ser cômico aí fica o desafio será que eu consigo fazer um cara que cresce a orelha e sai abanando uma coisa séria? desafios estão aí pra serem enfrentados sabe? tudo tem como tudo tem como fazer mas né? sem partir pra esses lados também não 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 se preocupa em criar o novo super-herói que vai fazer sucesso no cinema daqui a 20 anos sabe? o que eu sugiro é você misturar poderes se você for parar pra pensar no caso dos super-heróis que tem poderes né? se for uma coisa mais batman você cria mecanismos dispositivos e outras coisas no caso super-poderes ou dispositivos tenta combinar dois bem antagônicos por exemplo o Telurian né? ele tem super-força e ele também tem a capacidade de se transportar porque eu tava pensando no Capitão América como vocês podem ver e ao mesmo tempo eu tava pensando no Noturno dos X-Men então simplesmente um tem os dois você pode fazer isso né? ele pode ter o poder do campo de força da Sue né? Richard e pode ter o poder elástico do Reed legal né? então a Luminara por exemplo ela tem o poder ela tem três poderes poder do voo telepatia e controle elemental esse controle elemental não é os elementos químicos é os elementos da natureza né? e o transmutal ele tem o poder de se transformar em qualquer elemento da tabela periódica que é um elemento químico não se preocupa com isso né? muitas vezes o clichê ele pode gerar histórias muito interessantes se você for pegar por exemplo essa série de animação que tá fazendo sucesso Invencível todos os os poderes que são mostrados lá são clichê o Invencível mesmo o personagem principal ele é uma variação do super-homem basicamente o Omni-Man ele é uma variação do super-homem né? talvez mais poderosa sabe? não foi a originalidade da ideia que fez a história ficar original né? porque na verdade não tem eu acho que de original mesmo talvez aquela menina que toda vez que ela se transforma ela vai regredindo mas tem coisas parecidas com isso né? tipo um poder que conforme você vai usando você vai gastando não é uma ideia muito diferente do spawn né? que quanto mais ele usava o poder mais adiantava o... mais ele se condenava né? então se você for ver não deixa de ser uma variação dessa ideia também que também já tinha outras ideias muito parecidas bem antes do spawn né? então não não se preocupe sabe? se você for querer criar algo inovador do zero existe grande chance de que você leve meses pra fazer isso você pode ter uma ideia iluminada não 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 mas é... eu sugiro ficar com o básico pega dois ou dois dispositivos né? ele tem uma capa é... indestrutível e ele também tem um aparelho né? um plug aqui que permite ele a ter visão noturna pronto né? dois dispositivos aí e ele treinou pra caramba todas as formas de arte marcial parece o Batman? parece mas eu vou chamar de Ratman o Homem Rato pronto né? você quer jogar RPG lá numa tarde você não quer virar o o novo o Todd McFarlane né? então tá bom então nós temos isso feito isso gente a próxima coisa é o seguinte todo super-herói ele tem um rol de inimigos interessantes né? se você for ver é... todo o super-herói ele tem inimigos que são tão marcantes quanto você pega o Homem-Aranha você tem o Doutor Octopus você tem o Duende Verde né? você tem o Mistério o Batman talvez seja aquele que mais seja um exemplo disso você tem o Pinguim o Charada o Coringa você tem o Espantalho é muita coisa o Super-Homem você tem aquele que o nome é MX você tem o Brainiac você tem o Apocalipse você tem vários então todos os os grupos ou super-heróis tem os Super-Vilões Vilãos Vilões Vilão Vilões ok então comece criando um também não precisa começar criando o Cesteto Cesteto a Torre Olizante né? não precisa crie um e aí no Vilão eu sugiro começar com o mais clichê possível cria um que ele quer dominar a cidade pronto não tenta imaginar depois ao longo da aventura você pode colocar algumas nuances aí ele quer dominar a cidade porque ele morava num bairro periférico e aí uma grande corporação tirou a casa dele ele passou 20 anos morando na rua aí ele encontrou uma pedra que deu poder pra ele agora ele quer se vingar de tudo dominando a cidade pode ser isso mas começa com uma motivação super básica quais são motivações super básicas? dominar tudo seja a cidade ou o mundo destruir o herói por algum motivo ele tem uma rixa com o herói não importa talvez quando eles estavam no ensino médio o herói fazia bullying com o cara né? ou então o herói acabou conquistando a menina que o vilão era apaixonado né? então pensa nessas coisas bem clichês e deixa a história evoluir só nessa primeira aventura vai surgir algumas coisas que você vai pegar então eu sempre sugiro que assim você analise a primeira aventura e você tire elementos dessa primeira aventura por exemplo ah teve essa menina que foi a causa da briga agora vamos mostrar então na segunda aventura essa menina voltando como uma nova super só que ela é meio dúbia não dá pra saber se ela é do bem ou do mal agora olha só já surgiu um terceiro personagem que pode ser um aliado ou um outro inimigo e aí a última coisa que eu digo é pense no tipo de desafio que você quer que o seu super herói enfrente são desafios comuns tipo salvar pessoas que estão caindo de uma ponte impedir ladrões de fazerem um ataque a banco porque o tipo de cena vai ser muito decidido pelo tipo de poder que você quer por exemplo numa história do super homem não tem graça você colocar como desafios impedir um banco de ser assaltado tipo super homem mulher maravilha eles conseguem fazer isso em 5 segundos com pé nas costas né agora pro homem aranha por exemplo já é mais difícil pro batman já é desafiador pro capitão américa talvez um pouco ou então não você quer ameaças de grandes proporções um ciborgue mortos vivos estão invadindo você pode colocar coisas místicas também né que de repente só a força do personagem ou os poderes dele não seja suficiente pra enfrentar ele precisa ter esse lance da investigação esse lance da ciência que é uma coisa que acontece com o Peter Parker que ele tem os poderes dele mas muita coisa ele usa os conhecimentos dele de ser nerd de conhecer muita coisa de ciência pra enfrentar os inimigos por exemplo quando ele tenta bolar uma cura pro vilão eu fiz isso daqui gente eu criei esse material aqui tá em inglês né Super Heroes Random Table que é esse mesmo que tá aqui atrás que eu enviei pros meus apoiadores que é Descem Eventos para Super Heróis então aqui por exemplo você rola um Descem caiu 45 aqui ó o mentor do Super Herói se volta para o lado negro então de repente a primeira aventura é com o mentor o cara que te treinou lá quando você se tornou um Super Herói ele foi dominado pode ser que ele tenha se corrompido mesmo pode ser que ele esteja sendo controlado por alguma entidade pode ser que ele tenha ficado louco já seria uma coisa bem legal então materiais como esse gente você pode conseguir logicamente esse daqui o que você tá vendo aí atrás não é o único tem vários lugares que você pode encontrar tabelas de acontecimentos eventos e plots para a história de Super Herói o Dravetrú tá cheio disso só que você pode simplesmente criar um D6 né ah vou criar uma tabela D6 1 assalto a banco 2 invasão alienígena 3 um super ciborgue ataca o centro da cidade 4 uma praga misteriosa 5 uma redoma aparece em volta da cidade 6 tremores misteriosos estão acontecendo aí você joga a cena vai começar com um guau caiu 6 com tremor misterioso e aí o super herói ou o grupo de super heróis tem que investigar isso as possibilidades são infinitas gente então é isso que eu tinha pra falar todo o resto que eu falar agora vai ser repetição dessas ideias tá bom eu espero que isso tenha ajudado dado alguma ideia alguma dica e aventuras de super heróis são muito legais porque elas podem transitar por qualquer outro gênero na verdade você reparou você pode ir pra um lado mais de terror só colocar um zumbi ou uma entidade cósmica vindo você pode partir pro lance mais de eventos naturais então a aventura toda pode ser em volta de um tornado de uma grande tempestade de um tsunami você pode apelar pro lado científico então pode ser experimento científico acelerador de partícula você pode inclusive trabalhar com tropos da ficção científica como viagem no tempo e aí viagem no tempo você pode mandar o seu personagem lá pro período medieval pode ser um medieval real idade média século XI cruzadas imagina só o vilão voltou pra época das cruzadas e ele quer conquistar Jerusalém pra dominar o mundo pra no futuro o mundo já estar dominado por ele então você tem que ir se disfarçar de cruzado pra chegar em Jerusalém pra enfrentar esse inimigo sem que as pessoas à volta percebam e sem que isso mude o rumo da história plote sensacional né e nossa eu preciso escrever isso não roubem essa ideia não roubem essa ideia não roubem essa ideia eu pego a gente eu pego a gente ao site de cruzados